Olha aqui, você tá se comportando muito mal com o namorado da Isabela. Ele tá louco de sumo por sua causa. Você tá maltratando o infeliz sem molecagem sua. Molecagem nada. Ele é um debe mental. Ele não merece a Isabela. Eu tenho mais que terminar com ele. E olha aqui, você não pode falar de mim, não. Eu tô agindo mal. Você entrou na casa da Ruth como pretexto pra ver a Isabela, entendeu? Pra ficar perto dela. Isso é tramóia. Você também tem um rabinho preso. Olha, veja lá como fala, hein? Eu falo como você merece ouvir. Ah, Isabela, você não leva. Não vai levar. Quer dizer, então, que você quer lutar comigo? Quer. Você vai perder, emissário. Eu venço você. A minha vitória. A sua derrota. Você impediu a Ruth de pegar o testamento. Mandou o Tomás pegar esse testamento e entregar o falso padre. Por que você tá sempre ajudando a família da Isabela? Você não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou uma banana. A família é da Isabela. Pra mim isso chega. Tudo que é da Isabela é importante pra mim. E você? Você mentiu pra Ruth. Inventou esse pretexto de entrar na casa dela. Você quer ficar perto da Isabela. É ou não é? Dedução perfeita. Você é um gênio. Pois é. Parece uma ave de rapina em cima de um passarinho. Olha só como você tá sofrendo. Você tá sofrendo muito. Como os mortais. Dor, ciúme, desespero. Olha aqui. Nós não temos nada disso. Nós estamos imunizados. Nada disso nos atinge. Olha aqui. Eu prefiro aguentar isso tudo pelo amor da Isabela. Entendeu? Ah, e foi isso, Padre Aurélio. A madame já foi? Que madame, Anésia? A patroa do Demetrio. Ah, já foi sim. Ah, muito obrigada. Ah, eu trouxe café pra ela também. Engraçado, Padre Aurélio. Eu não simpatizo com ela. Nem eu. Por que antipatia, Leoló? Não sei, Padre Aurélio. Pode ser uma prevenção. Não sei. Eu não me sinto bem perto dela. Me diz, Padre Aurélio. A Vera disse que vem aqui? Vem sim. Quer ver a Ruth? Cafézinho da Nésia é sempre ótimo. É ótimo. Então, Neide. O que você resolveu? Quando é que você vai embora? Bom, tia. Eu acho que por enquanto eu vou ficando. Porque eu preciso arrumar um emprego primeiro, não é? Como você quiser. Mãe? Mais água no feijão, hein? Você devia ter avisado, querido. Ai, desculpa, Dona Vera. Foi o Zé Paulo que insistiu. Nada. Não tem importância. Não tem importância. Cuca, tá molhando o chão. Vai pro quarto, toma sua ducha e muda a roupa. Onde tá o padre? Tá na casa da Dona Leonor. Ah, mãe. O seu Antônio, ele voltou pra oficina. Começa a trabalhar amanhã. Que ótimo. Que maravilha. Você me chamou ele de volta. Tá vendo? A gente nunca deve perder as esperanças. Eu tava esquecendo. Nós resolvemos. Vamos casar no dia 25. Ah, bravo. Que maravilha. Dá um abraço. Então a gente tem que apressar, não é? O vestido de noiva, os móveis do quarto e os convites. Minha mãe cuida de tudo, tá vendo? Vamos lá. Vem cá. Tchau. Tchau. Desmancha essa cara. Um suco de laranja? Eu não quero te ver triste assim. Olha aqui, emissário. Aqui na Terra, nós temos que respeitar certos códigos, certos preconceitos. O que o Demetrio vai pensar você vindo aqui todo dia pra brigar comigo? Tô um pouco me importando o que ele vai pensar. Antes você era bem-humorado. Era atencioso, disciplinado. Agora, agora você tá ficando um chato como qualquer mortal. Eu quero ser humano, igual a todo mundo. Eu quero ser igual a Isabela. Eu quero ser mortal. Abaixa essa sua voz. Abaixa o escambal. Eu tenho meus direitos. Eu já me demiti. Controle-se. Eu quero ser mortal. Eu quero ser mortal. Mortal. Nem mais uma palavra. Eu quero ser mortal. Fora daqui. Eu quero ser mortal. Fora daqui. Fora daqui.